salve galera do youtube beleza game player mjp trazendo mais um vídeo de gta 5 online galera e no vídeo de hoje vou estar trazendo mais uma localização secreta galera para você poder entrar no laboratório galera muito louco muito louco dá para você explorar muito galera vou deixar a localização no mapa para quem não sabe onde fica aqui bem perto do deserto do trevor galera é um glitch muito foda muito insano para você zoar galera muito fácil de entrar você encosta aqui nesse cano abre o celular entra em uma missão qualquer que tiver galera entrou na missão espera a missão carregar carregou a missão aperta o x para voltar bola para confirmar tudo dentro do laboratório galera aí dentro do laboratório é só zoar quebrar tudo dá para explorar legal aí dentro dá para fazer um estrago aí dentro galera galera queria aproveitar aqui pedir para vocês deixar o like deixar um favorito comenta aí embaixo galera eu tô começando agora no youtube e eu peço essa força para vocês para vocês me ajudarem a fortalecer o canal galera se inscrevem aí compartilha chegando a 50 inscritos eu vou sortear uma conta de gta ocupada com 100 milhões um loquial e o regaço galera só para entrar na sala e fazer aquele regaço 100 mil zero eu queria também tá aproveitando para falar do canal do amigo meu canal de clash of cans para você que joga para você que gosta eu vou estar deixando o link aí na descrição o canal do moleque é foda ele tá começando agora também então dá uma força lá assiste aos vídeos lá compartilha dá o like e os vídeos do moleque também é insano ele dá uma desmitada nos vídeos lá galera 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 se liga só esse laboratório que muito louco explorar ele inteiro galera é muito muito louco queria agradecer também nesse vídeo assim o que tá me ajudando aqui a ideia o Thiago também que entrou aqui para dar uma força valeu vocês três tamo junto família em jp mercenários para vocês galera quiser entrar no comando também tá deixando o link aí na descrição do canal o link do nosso comando e quem quiser tá entrando aí participando jogando com a gente demorou também vou deixar o link para o link para me adicionar aí na ao meu a minha PSN e quiser tá adicionando também para a gente poder jogar vou começar uma série nova no canal também galera uma série agora de Minecraft e vamos que vamos galera vamos aí mete o dedo no like compartilha comenta dá aquela força aí para o canal para a gente poder crescer e para poder estar trazendo novos conteúdos galera 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 por hoje é isso era o que eu queria trazer esse glitchzinho insano hoje ainda vou trazer mais um glitch de Godmode galera hoje ainda vou estar trazendo mais tarde eu vou trazer esse vídeo de Godmode para vocês e é isso galera até a próxima valeu fui E aí E aí